Música Todos adoram robôs, principalmente quando você pode levá-los com você para qualquer lugar. E é bastante comum em jogos o jogador ser acompanhado por algum tipo de robô de bolso. Máquinas podem assumir milhares de formas diferentes e compactas. Então estamos trazendo hoje um vídeo semelhante ao da semana passada, só que desta vez é de robôs portáteis que são carregados e servem de ferramenta para o protagonista. Nesta lista aceitamos qualquer tipo de robô, desde aqueles que possuem braços e pernas, até os que são apenas uma inteligência artificial em um celular. Mas ignoramos qualquer robô que acompanhe o jogador remotamente, como é o exemplo das inteligências artificiais que falam com o jogador por um aparelho, mas na verdade não estão sendo carregados por ele, porque seu núcleo está em uma rede de computadores. Houve muitos comentários a respeito da ausência de Clank no último vídeo, e a razão é porque eu guardei ele para mostrar nesta lista. E foi legal saber que há várias pessoas que gostam da série de jogos Ratchet & Clank. Este personagem, cujo nome verdadeiro é XJ0461, é um robô que a princípio na história da franquia, nasceu em uma fábrica no planeta Quartu, de uma linha de produção de armas de guerra, que foi fabricado com defeito, sendo muito pequeno e fraco comparado com o modelo normal. Ele acabou escapando em uma nave, caiu no planeta Veldin, onde conheceu Ratchet, e logo descobriu que seus defeitos, na verdade, são muito úteis, já que como ele é pequeno, pode ser compactado. O robô é capaz de assumir a forma de uma mochila que Ratchet pode carregar. E ele possui várias ferramentas que são constantemente usadas no jogo, como hélices e foguetes, que são usadas pelo jogador para planar, pular e até voar. Apesar de parecer pequeno em defeso, Clank na verdade já provou várias vezes ser poderoso, já que ele é capaz de se defender mesmo quando está sozinho, e em alguns momentos já foi capaz de se transformar em uma versão maior de si mesmo. E no jogo, a Crack in Time, Clank ganhou a capacidade de manipular o próprio espaço-tempo. Clank, além disso, é um personagem muito cativante pela sua personalidade, uma vez que, por ser um robô, ele é muito inteligente, sendo capaz de calcular todo o valor de pi, que por sinal é infinito. Contudo, às vezes, em sua genialidade, ele tem dificuldade de entender coisas simples. Apesar de ter aparecido em jogos como personagem único, Clank, geralmente, nunca está muito longe de Ratchet. Por outro lado, em Destiny, o pequeno robô flutuante, Ghost, surge como guia perfeito. No game, é mostrado que os Ghosts foram criados pelo viajante, uma grande esfera consciente que circunda a Terra. Assim, cada Ghost foi criado para trazer um guerreiro terrestre morto de volta à vida, e servir de ajudante para estes soldados que seriam guardiões da última cidade humana. Enquanto acompanha o jogador, Ghost possui várias capacidades úteis, como fornecer iluminação em lugares escuros, acionar tecnologias antigas, avisar se há perigo por perto, mas quando sua companhia física não é necessária, Ghost pode se desmaterializar, transformando-se em energia e se anexando dentro da tecnologia da armadura do guardião, permitindo que ele converse com você como se estivesse dentro da sua mente. Bem, você esteve morto por muito tempo. Então vai ver muitas coisas que não vai entender. Não estamos a salvo aqui. Eles vão nos despedaçar. Tenho que te levar à cidade. Não se mexa. Calma, ainda estou com você. Temos que ir. Rápido. Por outro lado, a inteligência artificial Cortana, da série de jogos Halo, possui a característica de poder ser facilmente transportada, por não possuir um corpo físico. Sua história é de que ela foi criada, a parte não só da mente, como também na aparência de uma cientista chamada, doutora Catherine House. Cortana não possui forma física, e a única maneira dela assumir alguma forma, é através de hologramas. E por ser apenas um grande e complexo programa, ela pode invadir sistemas de computadores, hackear máquinas, e ser levada para qualquer lugar. Sendo que no jogo, ela acompanha o protagonista, Master Chief, através de um chip que fica conectado à sua armadura. Este chip pode ser removido, e inserido em outros sistemas, permitindo que ela possa ser transferida, da armadura, para alguma máquina, para poder hackeá-la. E depois que o trabalho for feito, ser conectada novamente à armadura, para continuar com Master Chief em sua jornada. Além de ser extremamente útil, Cortana também tem um grande papel na história, já que mesmo sendo uma inteligência artificial, ela acaba sendo mais sentimental que John, que passou boa parte da sua vida, lidando com a pressão de ser um super soldado. E como eles passam muito tempo juntos, a relação dos dois chega a ser de melhores amigos. Da mesma maneira, no jogo Soma, a personagem, Catherine, é um exemplo de um personagem que é portátil, pelo fato de não possuir uma forma, e ser apenas informações no computador. No jogo, você encontra em 2104, em futuro, onde um asteroide, fez com que os últimos sobreviventes da humanidade, se refugiassem no fundo do mar. Porém, a humanidade não conseguiu evitar a extinção, o que fez com que eles desenvolvessem uma tecnologia que permite copiar o cérebro de uma pessoa, para um computador, para criar uma inteligência artificial, que se comporte igual àquele indivíduo. E no game, você é guiado e auxiliado pela inteligência chamada Catherine, que foi criada, baseada na cópia do cérebro de uma cientista, o que faz com que ela tenha exatamente a personalidade, que sua pessoa de origem possuía quando viva, mesmo que no fundo, ela tenha consciência de que é um robô. Como Catherine, é apenas uma inteligência artificial, durante o jogo, você pode transferir ela para um aparelho, e carregá-la para onde quiser, ou transferi-la para outras máquinas, para que ela as controle, o que a torna muito útil, em um jogo que se passa em várias instalações, cheias de máquinas que podem se tornar, um obstáculo para o jogador. Basicamente, ela é tão móvel quanto um arquivo de computador, sendo transportado por um pendrive. Uma vantagem dos robôs, é que eles podem assumir qualquer forma, e o melhor exemplo, é o robô Loader 1340, que aparece no jogo Borderlands 2. No game, enquanto você estiver passando por uma fábrica, você encontrará um robô, sendo destruído por bandidos. Se você chegar perto, dos seus destroços, encontrará o núcleo do robô, que então falará com você, pedindo que encontre um novo corpo para ele. Assim, seguindo a missão, você vai primeiro colocar o núcleo em uma máquina. Assim que assumir o controle do robô, o 1340 irá tentar te matar. Após você destruí-lo, o robô irá dizer que não quer saber mais de violência, e pedirá para você encontrar um outro corpo. Novamente, após você ligá-lo em uma nova máquina, ele vai tentar matá-lo de novo. Obrigado! Após destruí-lo novamente, 1340 vai pedir para você ligar ele dentro da cidade-santuário, porque, é claro, o que pode dar errado se um robô com tendências assassinas for ligado em uma máquina dentro de uma cidade cheia de pessoas? Você, nesta linha de pensamento, vai conectar o núcleo do 1340 dentro de um dos rádios da cidade. Após tentar usar as ondas sonoras como arma, tocando músicas ruins, o robô finalmente, esgotado pelo cansaço, resolve que agora não deseja mais matar pessoas, e sim que agora ele quer ajudar você a matar pessoas. Então, ele te dá duas opções, ele poderá se tornar um escudo ou uma arma, que você poderá usar. E mais legal disso, é que nas duas formas, enquanto estiver sendo utilizado, ele ficará falando. Por exemplo, na forma de escudo, ele vai comentar em momentos que o escudo sofrer dano. e na forma de escopeta, ele ficará super feliz, porque você está matando pessoas com ele. E aí, A CIDADE NO BRASIL E sem dúvida, este é meu item preferido do jogo todo. No jogo Portal, há dois robôs portáteis que você precisa carregar durante o jogo. O primeiro é o robôzinho Wheatley, que te acorda de um sono criogênico e tenta te ajudar a fugir para a superfície. E no jogo ele acaba tornando-se um personagem portátil, já que em vários momentos você deve carregá-lo de um lugar a outro. Enquanto vocês estão tentando escapar, Wheatley, sem querer, acorda a Gleidos. Uma inteligência artificial, passiva agressiva, que controla todas as instalações e possui o desejo de realizar testes científicos em você, que envolvem portais, lasers e substâncias mortíferas. Tudo na forma de puzzles. E para derrotá-la, ele convence Shaw, a protagonista, a tirar o controle das instalações de Gleidos e entregar para ele. O que seria perfeito se o robôzinho não resolvesse se virar contra você e tornar-se malvado. Tanto que Wheatley transfere toda a inteligência artificial de Gleidos para uma bateria de batata. A partir daí, para impedir Wheatley, você e Gleidos fazem um acordo. E ela passa a te acompanhar na forma de uma batata que fica presa na sua arma de portais. O que faz com que seja engraçado uma máquina tão poderosa ser resumida ao projeto de ciências escolar. Mas além disso, ela conversa com você. E durante este trecho do game, Gleidos descobre sobre suas reais origens. E ao estar tão perto de você, a máquina assassina acaba ficando cada vez mais humana e adorável. Olá! Essa é a parte onde eu vou te matar! Out of a...